Fala, tropa! Boa noite! Você que está se preparando para o seu concurso já está chegando, né? E hoje nós vamos fazer um simulado aqui, vamos abordar assuntos que têm uma probabilidade maior de aparecer na sua prova. Então, muita atenção com essas questões. É interessante você relembrar também um pouco do conteúdo. E se liga só que essas questõezinhas aqui, com certeza, alguma coisa bem próxima vai estar na sua prova. Então, vem comigo, deixa eu só ir ali para o cantinho. Opa, já fui. Vamos que vamos, questãozinha número 1, que diz assim, a soma das raízes da equação modular. Olha o que nós temos. Nós temos módulo de x² mais 2 vezes módulo de x, menos 15, igual a 0e. Aí ele dá a letra A, 0, letra B, 1, letra C, 2, letra D, 3, letra E, 4. Moçada, isso aqui está com cara e cheiro de equação do segundo grau. Então, o que você vai fazer? Você tem módulo de x² mais 2 vezes módulo de x, menos 15, isso é igual a 0. Para isso aqui virar uma equação do segundo grau, o que você vai fazer? Você vai chamar a variável auxiliar. Você vai dizer, então, que o módulo de x é igual a k, por exemplo. Aqui poderia ser qualquer letra. Dessa forma, a sua equação vai ficar assim, k² mais 2k, menos 15, igual a 0. Agora sim, você tem uma equação do segundo grau, que facilmente você pode solucionar pelas relações de girar, onde você vai encontrar a soma sendo menos b sobre a, ok? Isso aqui é a nossa soma. E você vai achar também o produto sendo c sobre a, perfeito? Moçada, relações de girar, hein? Vai aparecer na sua prova. Então, está aqui, ó. Produto. Perfeito? E aí você vai substituir a soma menos b sobre a, ou seja, a soma vai ficar, ó, menos 2. E o produto c sobre a, o produto vai dar menos 15. Perfeito? Quais os dois números que a soma dá menos 2 e o produto dá menos 15? Pensa aí, ó. Vê se não vai ser, vê se não vai ser o tal do menos 5 e 3. Soma aí, menos 5 e 3. Menos 5 mais 3, menos 2. Multiplica. Menos 5 vezes 3, quanto que dá? Menos 15. Então, acabamos de achar as nossas raízes, menos 5 e 3. Só que menos 5 e 3 não é o nosso x, é o nosso k. Então, você ainda tem que voltar à substituição. Você disse, ó, que o módulo de x era igual a k. Logo, o que você vai fazer? Vai substituir, né? Então, o módulo de x é igual a menos 5. Eu te pergunto, existe essa possibilidade? Tem como o módulo de alguma coisa dar menos 5? Claro que não, né? Então, para essa solução, ó, isso aqui é falso. Vamos para a próxima. A próxima, nós temos que o módulo de x vai ser igual a quanto, moçada? 3. Se o módulo de alguma coisa é igual a 3, é porque você sabe que o x, ele pode ser tanto 3 como menos 3. Então, digamos que aqui é o seu x1 e aqui é o seu x2. Se você voltar na questão, a questão está querendo a soma das raízes. Moçada, soma aí. 3 com menos 3, ó. 3 mais menos 3. Quanto que deu essa brincadeira? 0. Então, a nossa questãozinha de número 1. 0, o gabarito está ali bonitinho na nossa letra A. Perfeito? Então, já foi a nossa questão de número 1, moçada. Questão muito bacana, envolvendo módulo. Agora vamos partir para a nossa questão de número 2. Questão de número 2 já envolve um pouquinho aí de geometria, envolve um pouquinho de trigonometria, né? E envolve também um pouquinho de interpretação. Olha lá que questão interessante. Eu acho que só diminui um pouquinho aqui. Vou colocar aqui em cima para a gente fazer ela agora. Uma escada apoiada em uma parede, num ponto que dista 3 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 30 graus. A distância da parede ao pé da escada em metros é B. Vou mostrar uma questão bem interessante, porque ele não nos fornece o desenho. Então, você que tem que desenhar. Beleza? Então, vamos desenhar com calma. O que nós temos aqui? Vamos colocar aqui a figura do solo. Primeira coisa é a gente se basear aqui pelo solo. Então, está aqui o nosso solo. Aí a questão fala assim, uma escada apoiada em uma parede. Então, vamos desenhar aqui, por exemplo, uma parede. Olha lá. Beleza? Está aqui a nossa parede. E nessa parede eu tenho uma escada apoiada nela. Vamos colocar aqui, então, a nossa escada. Pode ser aqui? Pode. Olha lá. Desenhar um pouquinho aqui para a nossa escada. Olha lá. Está aqui. Nossa escadinha para a apoiada nessa parede. Perfeito? Está aí. Uma escada apoiada em uma parede no ponto que dista 3 metros do solo. Então, no ponto que a escada está apoiada, dista 3 metros do solo. Então, eu posso dizer que essa parte aqui da minha parede tem 3 metros. Ok? Tranquilo. 3 metros. Uma escada apoiada em uma parede dista 3 metros do solo forma com essa parede. Então, a escada forma com a parede um ângulo de 30 graus. Então, o nosso ângulo de 30 graus está exatamente aqui. É o ângulo que a escada forma com a parede. Não é a escada forma com o solo. Muita gente coloca esse ângulo aqui, mas não é. O ângulo está aqui. É o ângulo que a escada está formando com a parede. Não é com o solo. 30 graus. Perfeito? A questão quer saber a distância da parede ao pé da escada. Então, suponhamos que aqui, vou chamar de ponto P, é o pé da escada. Então, a questão quer saber exatamente a distância da parede ao pé da escada. Essa parte aqui. X. Então, repare que a dificuldade está mais na interpretação da questão de você colocar o ângulo devidamente no seu lugar. O 3. E quem ele quer? O X. Feito isso, moçada, o que você percebe aqui? Que você tem um triângulo retângulo. Beleza? E se você quer saber aqui, quanto vale X o triângulo retângulo, o que você tem com relação ao ângulo de 30 graus? Você tem o cateto adjacente, que vale 3, e você quer o cateto oposto. Qual a relação que te dá cateto oposto e cateto adjacente? É a tal da tangente. Então, ó, tangente de 30 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar assim, ó, tangente de 30 graus vai dar quanto? Você tem que relembrar na tabela dos ângulos notáveis quanto é a tangente de 30 graus. Beleza? Já vou te adiantar que é a raiz de 3 sobre 3. Perfeito? Cateto oposto a 30 graus é o X que você quer. E o cateto adjacente é o 3. Aqui, ó, olha que coisa linda, ó. Você pode cortar esse 3 com esse 3. Você acaba de achar que X é igual a raiz de 3. Temos raiz de 3 nas opções? Tem que ter, né, moçada? Está aqui bonitinho, ó, na nossa letra C. E aí, curtiram? Questãozinha bacana, né? Muita gente fica com dúvida nessa questão na hora de montar. Então, você tem que ler com bastante calma para montar essa questãozinha aí corretamente. Show de bola? Vamos para a próxima? Próxima questão, questão de número 3. Ó, já está aqui bonitinho. Deixa eu só configurar aqui para ficar show para você conseguir ver com qualidade, né? A gente entrega qualidade, ó. Questão número 3. Questão fala assim, ó. Se a, b e c são as raízes da equação x³ menos 10x² menos 2x mais 20 igual a zero. Então, o valor da expressão a²bc mais ab²c mais abc² é igual a. E temos aí as nossas opções. Então, vamos lá. Vou reescrever esse nosso polinômio de terceiro grau aqui, ó. Então, eu tenho x³ menos 10x² menos 2x mais 20 igual a zero. E o que ele me solicitou foi isso aqui, ó. a²bc mais ab²c mais abc². Perfeito? Moçada, você concorda comigo? Dá para eu melhorar o que ele me solicitou? Repare que aqui, ó, nos três membros aparece abc. Então, eu vou colocar abc em evidência. Colocando em evidência, ó, vai ficar assim. abc que multiplica. Para voltar ao primeiro membro, a²bc, eu tenho que multiplicar por a. mais. Para voltar ao segundo membro, b², eu tenho que multiplicar por b. E para voltar para o terceiro membro, eu tenho que multiplicar por c. Ah! Olha o que rolou aqui, ó. Agora eu tenho produto vezes... Quem é esse cara aqui? Soma. Então, eu tenho produto das raízes vezes soma. Num polinômio do terceiro grau, ó, grau ímpar, tá vendo ali? O produto é menos o termo independente, menos 20, tá vendo? sobre a. E a soma continua sendo menos b sobre a. Então, a soma é menos menos 10, ou seja, mais 10 sobre a, que vale 1. Então, quando eu faço essa substituição, o meu produto, né, lembrando, moçada, que produto, você pode pensar da seguinte forma, se o grau do polinômio for ímpar, é menos o termo independente sobre a. Se o grau do polinômio for par, é o termo independente sobre a. Beleza? Então, produto, produto, ficou menos 20, vezes a soma, que deu 10. Quando eu multiplico menos 20 vezes 10, isso dá quanto? Menos 200. Menos 200, eu já avistei ali, gabarito é delta. Belezinha? Questão muito boa envolvendo polinômios. Moçada, polinômios, polinômios, sempre vai estar presente na sua prova. Dificilmente você vai pegar a sua prova e não vai aparecer uma questãozinha de polinômios. Então, você precisa saber, precisa conhecer as relações de girar, precisa conhecer o dispositivo de brio rufine, né? Isso vai aparecer na sua prova, cara. Não tenha dúvidas disso. Vai estar lá. Belezinha? Vamos à próxima, então? Estão vendo que as questõezinhas estão em um bom nível, né, cara? Nível alto aqui para a gente poder evoluir. Ó, diminuiu um pouquinho isso aqui. para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Próxima questão. A questão fala assim, ó. O gerente de um estabelecimento comercial observou que o lucro L de sua loja dependia da quantidade de clientes C que frequentava o mesmo diariamente. Um matemático analisando a situação estabeleceu a seguinte função. LC menos C ao quadrado mais 60C menos 500. Qual seria o número de clientes necessário para que o gerente obtivesse o lucro máximo em seu estabelecimento? Aqui, moçada. É interessante a gente revisar. você sabe que na função do segundo grau vou escrever isso aqui, ó. Função do segundo grau. O que que você tem? Você tem duas possibilidades. Ou a função ela vai aparecer para você neste formato aqui, ó. tá aqui o X tá aqui o Y ela pode aparecer para você neste formato ok? Ou ela pode aparecer para você neste formato aqui vou até colocar um pouco para cá ou ela pode aparecer para você neste formato aqui, ó. tá aqui o eixo X e tá aqui o eixo Y o que que você percebeu ali? Você percebeu que a concavidade da sua função mudou então aqui, ó você tem um ponto máximo e aqui você tem um ponto mínimo e essa concavidade ela vai mudar de acordo com o seu A nessa primeira possibilidade aqui, ó o seu A ele é negativo A negativo e aqui o seu A é positivo então a primeira coisa que você tem que relembrar é justamente isso quando você olha para essa função aqui, ó você percebe que o A da função que é o número que multiplica o membro ao quadrado é menos 1 então se a gente reescrevesse essa função dessa forma LC é igual a menos 1C ao quadrado mais 60C menos 500 o A sendo menos 1 a concavidade é para baixo então a sua função ela tem um ponto máximo repare que quem está fazendo o papel do Y instalou nessa sua função é o lucro então se eu fosse desenhar a minha função aqui ela possivelmente ia ter esse formato aqui, ó ó aqui representa a quantidade de clientes tá vendo? é o meu X e aqui representa o lucro em função dos clientes e a minha função ela teria, né ou ela tem na verdade ela tem um lucro máximo tá vendo? no meu vértice tá aqui, ó ela tem, ó um lucro máximo em uma determinada quantidade de clientes percebeu? só que esse cara aqui o ponto máximo e o ponto mínimo nós chamamos carinhosamente de quem? de vértice então agora você precisa interpretar a sua questão olha o que a questão pede qual seria o número de clientes necessário então a sua questão está pedindo o vértice só que no eixo X então está pedindo o X do vértice moçada era só isso se você soubesse a fórmula do X do vértice interpretasse a questão corretamente você lembrar que X do vértice vale menos B sobre 2A beleza? falei bastante sobre isso nas nossas aulas várias questões estão abordando isso até porque é relativamente fácil você contextualizar então está aqui o X do vértice que é menos B sobre 2A o B da função é o mais 60 então o X do vértice ficaria menos 60 sobre 2 vezes o A que é 2 vezes menos 1 então ficaria menos 60 dividido por menos 2 30 beleza? 30 você marcaria aqui a letra C pegando um gancho nessa questão tem outra maneira de você calcular o X do vértice o X do vértice ele também é a soma aritmética das duas raízes então você poderia achar as duas raízes e dividir por 2 também ele ia achar o X do vértice beleza moçada? questãozinha top hein? questãozinha bacana envolvendo isso aí não se assuste se aparecer algo semelhante na sua prova questão que envolve aí o vértice e tal cara é questão dada beleza? você não pode deixar a questão dada passar tranquilo? gostaram? vamos para a próxima? próxima questão então cara questãozinha também bacana de um tema que sempre está presente nas nossas provas que é esse temazinho aqui ó progressão aritmética olha lá Pazinha 5 dada a P X menos 1 X mais 5 4 X menos 4 pode-se afirmar aqui moçada a questão já falou pra gente que é o que? PA a questão já falou então não tenho dúvida que esses três números refletem uma progressão aritmética se é progressão aritmética o que que eu posso fazer uma PA de três termos tá aqui ó A B e C se é PA eu posso afirmar que o termo central é a média aritmética dos extremos olha lá não posso? posso isso aqui é uma propriedade da PA então vou fazer exatamente isso quem é o termo central aqui ó X mais 5 tá fazendo o papel do B primeiro termo é esse cara aqui X menos 1 tá fazendo o papel do A e esse cara aqui tá fazendo o papel do C então eu vou dizer que o termo central B que é X mais 5 ok ele é igual a soma aritmética dos extremos então fica X menos 1 mais 4X menos 4 isso aqui dividido por 2 porra agora ficou molezinho né molezinho ó coloco um aqui embaixo e multiplico cru exato olha lá multiplicando o cruzado teremos 2X mais 10 igual arruma esses caras aqui ó eu tenho X mais 4X 5X menos 1 menos 4 menos 5 perfeito? letrinha pra um lado número pro outro ó vou jogar esse mais 2X pra lá chegou menos 2X 5X menos 2X 3X e eu vou pegar o menos 5 e jogar pro outro lado chegou mais 5 10 mais 5 15 olha que lindo ó 15 é igual a 3X logo X vai ser quanto? 15 dividido pra 3 5 moçada eu achei 5 é o meu X só que eu preciso voltar nos termos da minha PA né a minha PA é ó X menos 1 X mais 5 e 4X menos 4 beleza? tá aqui os termos da minha PA só melhorar aqui pra gente perfeito? tá aqui vou substituir quando eu substituo eu vou ficar ó X menos 1 vou substituir o X por 5 que eu acabei de achar então vai ficar 5 menos 1 4 próximo termo 5 mais 5 10 próximo termo 4 vezes 5 20 menos 4 16 então a minha PA os 3 primeiros termos né é 4 10 e 16 agora eu vou ver as minhas opções o quarto termo desta PA é 22 sim porque ó eu estou acabando de ver ó que é a razão da minha PA de um termo pro outro é mais 6 então 4 mais 6 10 mais 6 16 o próximo seria mais 6 16 mais 6 22 então já achamos o gabarito aqui na letra A o quarto termo é 22 você pode até conferir a soma dos seus quatro primeiros termos é 54 não 16 mais 4 20 mais 10 30 mais 22 52 54 o segundo termo é 16 não é é o terceiro termo o terceiro termo é 10 é o segundo termo a razão desta PA é 5 não acabamos de ver que é 6 então de fato o gabarito letra A show de bola questãozinha bacana de PA você precisa relembrar também né as propriedades da PA possivelmente progressão vai ser um assunto aí que vai estar na sua prova então a gente só está pegando aquilo que vai estar na sua prova beleza então isso aí vai aparecer tranquilamente na sua prova questãozinha de número 6 ó deixa eu só botar também as opções pra gente poder depois é ficar baseado aqui nas opções perfeito então já coloquei o enunciado aí você já pode ir lendo o enunciado o enunciado e agora eu vou jogar também as opções beleza vou até colocar as opções aqui do lado pra gente ganhar um espaço inteiro aqui na resolução beleza vou contar ali as opções vamos em frente a questão falou assim ó em uma classe de 45 meninas cada uma delas ou tem cabelos pretos ou olhos castanhos 35 tem cabelos pretos 20 tem olhos castanhos o número de meninas que tem cabelos pretos e olhos castanhos é questãozinha que envolve diagrama de Venn diagrama de Venn também é um assunto clássico né questão envolvendo a parte de conjuntos aí pode aparecer dessa forma com dois conjuntos só pode aparecer com três pode aparecer até com quatro beleza é a fórmula o jeito de você resolver questões desse tipo é o mesmo o que você vai fazer pra te auxiliar você vai chamar aqui o diagrama de Venn né então coloca um conjunto e aqui ó outro conjunto beleza então você tem aqui ó um total de 45 meninas então o total é 45 e você tem dois conjuntos que você consegue facilmente perceber pelo enunciado esse conjunto a galera do cabelo preto e aqui a galera do olhos castanhos vou colocar aqui ó olhos castanhos perfeito e aí ó você sempre vai começar pela sua interseção que neste caso é justamente o que ele quer o número de meninas que tem cabelos pretos e olhos castanhos então isso aqui vale X beleza e aí você vai buscar no texto informação sobre os conjuntos pertinentes que apareceram na sua questão então eu vou primeiro buscar a galera do cabelo preto o que a questão falou que 35 tem cabelo preto só que repara que a galera que tem cabelo preto e olhos castanhos obviamente tem cabelo preto então dentro do cabelo preto eu já tenho X quem entra nessa parte aqui ó que corresponde a somente cabelo preto 35 menos X beleza da mesma forma você vai fazer com olhos castanhos olhos castanhos você tem quantos 20 perfeito só que dentro dos olhos castanhos você já tem X aquela galera que além de ter olhos castanhos também tem cabelo preto então aqui entraria quem 20 menos X como a questão falou que não existe ninguém do lado de fora que não tem cabelo preto nem olhos castanhos a questão deixou claro que todo mundo que está aí ou tem cabelo preto ou olhos castanhos ou até mesmo os dois que é justamente o que ele está perguntando do lado de fora você tem zero tem um conjunto vazio moçada agora o que você vai fazer você vai somar essa galera aí e igualar ao nosso total que é quanto 45 então vai ficar assim 35 menos X mais X mais 20 menos X isso é igual a 45 olha que lindo menos X vai embora com mais X então você tem 35 mais 20 quanto dá isso? 55 55 menos X é igual a 45 moçada letrinha para um lado número para o outro já vou deixar esse X positivo vou tacar ele para lá e vou jogar o 45 para cá então fica 55 menos 45 10 igual a X achei quem eu queria que é justamente a interseção é a galera que tem cabelos pretos e olhos castanhos 10 nosso gabarito está ali na letra D fechou? questãozinha show de bola questãozinha aí bacana envolve conjuntos também um assuntozinho clássico na nossa prova beleza? vamos em frente vamos lançar mais uma aqui estão curtindo moçada? só questãozinha que faz você revisar faz você pensar você consegue visualizar naquilo que você está bem naquilo que você está mal ainda dá tempo de você dar uma papirada dá tempo de você assistir mais aulas dá tempo de você crescer um pouco mais em conteúdo para você fazer uma boa prova questão 7 questão aí que fala de funções compostas aquela parte inicial ali de função antes de você entrar em função do primeiro grau você estudou funções compostas você estudou função inversa você estudou paridade de função beleza? então relembre isso aí cara isso aí vai estar na sua prova seja um K uma constante real e FG funções definidas em reais tais que F de X é igual KX mais 1 e G de X é igual a 13X mais K os valores de K que tornam a igualdade Fog igual a Goff verdadeira ação primeira coisa você tem que relembrar que história é essa aí de Fog e Goff então você escrever Fog igual a Goff é a mesma coisa que você escrever F da G de X é igual a G da F de X cara mas quem é F da G de X ó F da G de X você vai repetir a F de X que é K só que no lugar do X você vai escrever quem? a G de X mais 1 então isso ficaria como? ficaria K que multiplica quem é a G de X é 13 X mais K pronto escrevi só ajeitar aqui o parênteses para você não confundir com complexo complexo não módulo e aqui você coloca mais 1 beleza? aplicando a distributiva você vai ficar com 13KX tá vendo? mais K ao quadrado mais 1 então você já sabe quem é F da G de X você vai fazer a mesma coisa para quem? para G da F de X então você G da F de X você vai dizer que é G da F de X é a G que é 13 só que no lugar do X você vai colocar quem? a F de X mais K substituindo aqui você vai ficar com 13 que multiplica quem é F de X F de X é KX mais 1 perfeito? olha lá KX mais 1 e no final você vai voltar aqui com seu mais K aplicando a distributiva você ficou com 13 KX mais 13 mais K perfeito? o que que você vai fazer? agora você vai igualar porque a questão disse que a F é igual a Goff foi isso? então você vai chegar aqui e vai igualá-los igualando você tem 13 KX mais K ao quadrado mais 1 igual a 13 KX mais 13 mais K perfeito moçada até aí? tranquilo né? dá uma continha ali mas nada de outro mundo não 13KX foi embora com 13KX eu tenho K ao quadrado mais 1 e aqui eu tenho 13 mais K isso aqui está com cara de equação de segundo grau então eu vou trazer todo mundo para a esquerda e igualar a 0 então ficou K ao quadrado beleza? trouxe o mais K para K ficou menos K perfeito? e trouxe o 13 para cá ficou menos 13 menos 13 mais 1 menos 12 isso é igual a 0 de novo a equaçãozinha do segundo grau relações de girar eu vou ter a soma menos B sobre A vai ficar menos menos 1 sobre A A é 1 a soma deu 1 e o produto é C sobre A então o produto deu menos 12 números que somados resultam em 1 e multiplicados resultam em menos 12 concorda comigo que facilmente você vai chegar à conclusão que é 4 e menos 3 soma aí 4 com menos 3 1 multiplica 4 vezes menos 3 menos 12 o que a questão está pedindo? chegamos no valor de K vamos ver se ela pede soma produto alguma coisa assim os valores de K que tornam a igualdade verdadeira então de fato ela quer saber o valor de K então é 4 e menos 3 onde tem isso aí? aqui ó letra D ele colocou menos 3 ou 4 está vendo? está aqui bonitinho a letra D já achei que a gente tinha errado né? mas não está lá 4 e menos 3 soma está vendo? menos B sobre A aqui é menos 1 menos com menos dá mais então a soma dá 1 e produto C sobre A produto 12 somei 1 multipliquei menos 2 olha lá somei 1 multipliquei menos 12 letra D questãozinha excepcional questãozinha excepcional aonde tratamos aí dois assuntos falamos de função perfeito? função composta e a questãozinha de função caiu em uma equação do segundo grau beleza? questãozinha bem bacana aí pra você aproveitar tranquilo? vamos pra mais uma? questão número 8 ó dá uma lidinha nessa questão e pensa aí o que você faria questão de análise combinatória questão de análise combinatória que dá assim ó numa eleição para a diretoria de um clube concorrem três candidatos a diretor dois a vice-diretor três a primeiro secretário e quatro a tesoureiro o número de resultados possíveis da eleição é moçada então vamos lá vamos né colocar aqui os cargos da diretoria primeiro cargo aqui eu tenho a figura de diretor depois para o próximo cargo eu tenho quem? vice-diretor posteriormente a vice-diretor eu tenho quem? primeiro secretário primeiro secretário perfeito e por último eu tenho tesoureiro repare só o que que aconteceu cara você tá disputando esses cargos aí né só que pra cada cargo você vai ter um ocupante só então você pode resolver essa questão até pelo princípio fundamental da contagem nem precisa você fazer combinação arranjo nada disso porque para cada cargo você tem apenas um ocupante então quantas possibilidades você tem de diretor 3 quantas possibilidades você tem de vice-diretor 2 de primeiro secretário 3 e de tesoureiro 4 beleza essas são as possibilidades em cada cargo se você quer saber o número de resultados possíveis é só você multiplicar as possibilidades para cada cargo então fica 3 vezes 2 vezes 3 vezes 4 quanto que dá isso 3 vezes 2 6 vezes 3 24 vezes 4 4 vezes 4 16 é isso? peraí que eu não, não, peraí peraí deixa eu só voltar aqui que eu encerroi aqui da multiplicação 3 vezes 2 6 6 vezes 3 18 olha aí 18 vezes 4 4 vezes 8 32 que vão 3 uma vez 4 4 com 3 que foi 7 atento 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 vi que tinha alguma coisa aqui que estava indo para o barro recuperi a tempo então gabarito Charlie olha lá bonitinho professor como que essa questão poderia complicar um pouco a minha vida ela poderia falar que por exemplo essa diretoria né é por exemplo vai ser composta com um diretor um vice um secretário e dois tesoureiros aí aqui você teria que fazer uma combinação né você ia combinar quatro tesoureiros para duas vagas então no lugar do 4 iria entrar uma combinação só que do jeito que a questão apareceu para a gente entendemos que vai ser uma pessoa só um ser ocupando cada vaga então é só você multiplicar e está tudo certo beleza agora se ela mudasse a configuração dos cargos né ah não teremos dois secretários dois tesoureiros três tesoureiros aí a situação iria evoluir agora como é um só princípio fundamental da contagem questãozinha vai na nada beleza questão tranquila aí era só você multiplicar beleza moçada então vamos lá para a questão de número 9 estamos chegando no fim né relembrando aí os tópicos e tal vamos lá questão de número 9 outra vez aparecendo para a gente aí ó pa a soma dos n primeiros termos de uma pa como ficaria essa questãozinha aí ó a soma dos n primeiros termos de uma pa é sn igual 3n que multiplica n menos 2 para todo n o quinto termo da pa é vamos lá lembrando que a questão está pedindo pra gente quem o a5 e novamente a questão já está me afirmando que eu estou lidando com uma pa então eu tenho aqui a soma dos termos de uma pa sn é igual 3n que multiplica n menos 2 perfeito moçada pensa essa questão já me forneceu né a soma dos termos de uma pa malandramente eu vou dizer que o meu n vale 1 s1 por quê porque quando eu faço o s1 eu vou descobrir o primeiro termo é a soma do primeiro termo ou seja o próprio primeiro termo então vai ficar 3 vezes 1 que multiplica 1 menos 2 quanto que deu isso aqui 3 vezes 1 é 3 1 vezes menos 2 é menos 1 achei menos 3 então posso afirmar que o primeiro termo é menos 3 então menos 3 é o meu a1 agora o que eu vou fazer eu vou fazer a soma com s2 porque eu já sei que o primeiro termo é o a1 fazendo s2 eu estou somando a1 mais a2 como eu já sei quem é a1 fatalmente eu vou descobrir quem o a2 então vai ficar 3 que multiplica 2 que multiplica 2 menos 2 só que 2 menos 2 vale 0 então 3 vezes 2 então 3 vezes 2 vezes 0 isso tudo é 0 então o que que está acontecendo eu estou somando o a1 mais a2 e está dando 0 só que o a1 eu sei que vale quanto menos 3 o a2 eu ainda não sei quem é e isso aqui é igual a 0 então logo eu acabo de descobrir que o a2 vale 3 se o a2 vale 3 e a questão já afirmou pra mim que eu estou lidando com uma PA eu posso tranquilamente dizer que o primeiro termo é o a1 que eu achei menos 3 e o segundo termo é o a2 que eu achei 3 e por aí vai daqui moçada eu já consigo descobrir a minha razão por quê? em PA a razão é só você pegar um termo qualquer no caso eu estou pegando o a2 e subtrair o seu antecessor o a1 então a razão vai ser a2 menos a1 eu já escrevi ali em cima substituindo o a2 vale 3 menos da definição da razão o a1 é menos 3 então acabo de descobrir que a minha razão é menos com menos dá mais 3 mais 3 6 conhecendo o a1 e conhecendo a razão eu descubro o que ele quer o que ele quer o a5 então vou escrever aqui embaixo a5 é igual a1 mais 4 vezes r de onde veio isso? mestre veio do termo geral da PA que é a1 é igual a1 mais n menos 1 vezes r então vai ficar assim quem ele quer é o a5 é igual a1 que é menos 3 mais 4 vezes o r o r vale 6 quanto que deu essa criança aí? menos 3 mais 4 vezes 6 24 menos 3 mais 24 21 temos isso aí? tem que ter moçada tá aqui ó 21 delta então 21 delta show de bola? curtir essa aí? né? questão mais é mais trabalhada né? questãozinha interessante ali trabalhada pra gente resolver vamos a próxima ó questão de número 10 uma questão em um probleminha do primeiro grau que tá na moda não se surpreenda se isso aí brotar na sua prova né? questão fala assim ó ao separar o total de suas figurinhas em grupos de 12 de 15 ou de 24 uma criança observou que sempre é desculpa observou que sobravam sempre 7 figurinhas sendo o total de suas figurinhas compreendido entre 110 e 240 a criança tem moçada tá na tá na voga né? é questão desse tipo probleminha do primeiro grau que é uma questão relativamente fácil que no seu edital ela está oculta né? porque o seu edital cobra matérias do segundo grau ensino médio só que questão desse tipo entra como problemas do primeiro grau além disso ela trabalha com o MMC coisa que você utiliza o tempo todo pra fazer operações com fração né? é enfim então isso pode muito bem aparecer na sua prova toda a matéria do primeiro grau pode ser cobrada também na sua prova partimos do princípio que questões do segundo grau você já possui conhecimento do primeiro grau então não se espante se aparecer um probleminha desse tipo na sua prova o que que você vai fazer quando você quer descobrir né? quando que intervalos distintos vão se encontrar você vai tirar o MMC então toda vez que a questão cobrar algo desse tipo né? encontro de intervalos distintos você nem vai pensar você vai trabalhar com o MMC beleza? nosso mínimo múltiplo comum então nesse caso aqui ó né? por mais que a questão quando você leia parece ser complexa era só você tirar o MMC de 12 15 e 24 tirando o MMC desses caras aqui ó o que que nós temos? posso dividir por 2 aqui vira 6 aqui continua 15 aqui vira 12 continuo por 2 aqui vira 3 aqui mantém sendo 15 e aqui vira 6 por 2 novamente aqui 3 aqui 15 e aqui 3 agora sim por 3 aqui vira 1 aqui 5 e aqui 1 e por fim por 5 né? aqui 1 aqui 1 e aqui 1 acabou joga o traço e vem multiplicando a galera do seu lado direito 2 vezes 2 4 vezes 2 8 vezes 3 24 vezes 5 5 vezes 4 20 que vai 2 10 com 2 que foi 12 120 aí você vai taradão lá e marca a letra C 120 atento olha o que a questão falou que sempre sobravam 7 figurinhas então aqui você vai ter que acrescentar mais 7 resultado disso aqui 127 127 está dentro do intervalo que ele deu? sim olha lá se não tivesse você pegar o 120 e multiplicar por 2 se não tivesse por 3 por quê? de 120 em 120 esses números se encontram 12 15 e 24 beleza? então 127 figurinhas letra B fiz questão de a gente trabalhar um probleminha do primeiro grau nesse formato porque isso vem aparecendo bastante então não se espante se aparecer algo desse tipo na sua prova é uma questão fácil mas por vezes a gente fica muito concentrado ali só em problemas do segundo grau e não trabalha questões desse tipo belezinha moçada? show de bola? então vamos lá próxima questãozinha para a gente brincar questão de número 11 questão de número 11 diz assim uma das raízes do polinômio x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x menos 2 é 2 o produto das outras raízes é moçada vamos lá eu tenho aqui um polinômio do terceiro grau x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x menos 2 se é um polinômio do terceiro grau eu sei que eu tenho 3 raízes então vou chamar aqui de x1 x2 e x3 só para você não se perder está aqui as nossas raízes beleza? o produto dessas 3 x1 x2 vezes x3 nós sabemos como assim? relação de girar teve até uma questão que eu falei disso grau do polinômio é ímpar está vendo? o produto vai ser menos o termo independente menos da fórmula o termo independente aqui é menos 2 sobre a a aqui vale 1 tá vendo? aqui ó termo independente menos 2 sobre a que vale 1 então menos menos 2 mais 2 sobre 1 2 então o produto vale 2 e a questão me afirmou que uma das raízes é 2 então vou por exemplo dizer que x1 vale 2 então fica 2 vezes x2 vezes x3 igual a 2 a questão quer exatamente o produto das outras duas então jogando para o outro lado então jogando para o outro lado eu simplesmente cortando 2 com 2 acho que x2 vezes x3 é igual a 1 bonitinho na letra B beleza? essa é a maneira mais safa de você fazer essa questão mestre não lembrei disso o que eu faria? você iria baixar o grau desse polinômico por Brio Ruffini achar as outras duas raízes através da equação do segundo grau e multiplicar você ia chegar no mesmo resultado de 1 só ia dar uma voltinha maneira né? então dessa forma aqui digamos que a gente já resolveu a questão mais rápido beleza? próxima questão ó questão bacana que eu vou colocar agora aqui a geometriazinha analítica é achou que ia fugir dela né? negarife geometriazinha analítica vou colocar aqui e vou colocar também as opções para a gente ganhar espaço eu vou colocar as opções aqui do lado beleza? então já vai pensando nela aí enquanto eu largo as opções aqui ó vou colocar aqui do lado coloquei primeiro A, B e C eu vou colocar D e E aqui moçada eu vou disponibilizar esse PDF com as questões tá? pois se você quiser ainda fazer uma revisão aí antes da sua prova é só você pegar o PDF tente fazer novamente depois você pode acompanhar as resoluções beleza? então tá aqui ó A, B, C D e A a equação mediatriz do segmento AB menos 2 e 2 B 4 e menos 4 cara primeira coisa você precisa saber né a reta que passa pelos pontos AB pra você fazer a equação da reta se você não lembra você vai lembrar agora então aqui ó equação da reta como que você faz você vai chamar o determinante e vai colocar x, y então vou colocar aqui ó menos 2 e 2 depois 4 e menos 4 e por fim x, y terceira coluna tudo 1 e fechar o seu determinante e agora você vai dizer que esse determinante vale 0 beleza? como você calcula um determinante 3 por 3? sarros, né? isso aqui ó vai repetir as duas primeiras colunas menos 2 4 e x 2 menos 4 e y e vem sarrando sarra pra direita e sarra pra esquerda ó menos 2 vezes menos 4 vezes 1 menos com menos dá mais 8 2 vezes 1 vezes x 2 vezes x 2x mais 2x 1 vezes 4 vezes y quanto que deu isso aqui? 4y mais 4y agora pro outro lado ó 2 vezes 4 vezes 1 8 jogou pra cá menos 8 menos 2 vezes 1 menos 2 menos 2 vezes y menos 2y jogou pra cá mais 2y 1 1 vezes 4 menos 4x menos 4x jogou pra cá mais 4x lembrando que isso aqui é igual a 0 vamos arrumar essa farofa aí? ó menos 8 menos 8 foi embora com mais 8 então você vai ficar com 2x mais 4x 6x beleza? 4y mais 2y mais 6y isso aqui é igual a 0 perfeito? se você quiser colocar na forma reduzida né que possivelmente você vai trabalhar com a forma reduzida porque ele falou da mediatriz aqui vamos comentar mais à frente você vai dizer ó que 6y é igual a menos 6x logo o seu y é igual a menos x cortando o 6 aqui e o 6 de lá perfeito? cara essa é a reta que passa né menos 2 e 2 4 e menos 4 ou seja digamos que a sua reta é essa aqui ó né vou chamar essa aqui por exemplo de reta r tá aqui a sua reta r qual é a mediatriz né desse segmento ab então tá aqui o segmento ab a reta que passa por esse segmento ab cara a mediatriz qual a definição de mediatriz? mediatriz é a reta que vem do além né e vai cortar esse segmento aqui exatamente ao meio de maneira que este lado seja igual a esse então ela corta aqui ó no ponto médio além de cortar no ponto médio ela corta fazendo um ângulo de 90 graus agora quem seria esse ponto médio aqui ó pra achar o ponto médio você precisaria lembrar da formulazinha do ponto médio né que é a média aritmética das coordenadas das coordenadas então x1 mais x2 sobre 2 e y mais y2 sobre 2 então como ficaria esse ponto médio aqui ó vamos lá m seria quem é x1 e x2 aqui ó x1 x2 quando eu somo 4 com menos 2 dá 2 é isso? 2 dividido por 2 1 y1 mais y2 ó y1 mais y2 2 com menos 4 menos 2 dividido por 2 menos 1 então o ponto médio é 1 e menos 1 perfeito? beleza então eu já sei que essa reta aqui a mediatriz ela passa no ponto médio que é 1 e menos 1 além disso o que que eu também sei? eu sei que ela forma um ângulo de 90 graus moçada posição relativa entre duas retas quando duas retas se cruzam de forma perpendicular formando um ângulo de 90 graus o que que eu sei? que a multiplicação dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1 só que o coeficiente angular da reta né suporte ao segmento AB eu acabei de achar aqui ó já coloquei a minha reta da forma reduzida então o coeficiente angular é menos 1 então eu posso dizer que ó vou chamar aqui MR né MR e aqui como é mediatriz vou chamar de MM então ficaria ó melhorar esse R aqui mediar menos 1 vezes MM é igual a menos 1 ou seja o coeficiente angular da mediatriz que eu estou procurando MM é igual a 1 tá vendo? menos 1 menos 1 cortei cortei deu 1 moçada só que o coeficiente angular ele é dado como? pela variação do Y delta Y sobre a variação do X olha que interessante ó a variação do Y é Y é Y menos Y zero e a variação do X é X menos X zero se eu substituir esses caras aqui vai ficar como? Y menos Y zero que é justamente ó o Y desse ponto aqui ó olha ele aqui ó Y tá vendo? zero e X zero olha lá ó Y zero é menos 1 então vai ficar menos menos 1 e do X vai ficar como? X menos X zero só que o X zero aqui ó é 1 então vou colocar direto aqui 1 isso tudo é o meu coeficiente angular olha que questão bacana né cara? questão que você precisava ter um conhecimento bacana em geometria analítica então isso aqui vai dar 1 multiplicando cruzado chegaremos ao que ele quer olha lá ó aqui né se não tem ninguém é 1 vai ficar Y menos menos 1 Y mais 1 e aqui igual a X menos 1 agora eu vou nas opções e vejo como ele me pediu me solicitou a reta está aqui a reta na sua forma geral olha lá ó de forma geral primeiro o X depois o Y depois o termo independente igual a zero então vou colocar ó ficaria vou jogar a galera toda pra lá beleza? ficaria X menos Y mais 1 joguei pra lá menos 1 com menos 1 aqui menos 2 X menos Y menos 2 igual a zero X menos Y menos 2 igual a zero tá aqui bonitinho na nossa letra D X menos Y menos 2 igual a zero perfeito viu só? questão excepcional questão linda linda questão que né essa aqui é pro cara que iria estar bem preparado essa aqui o cara que não está bem preparado ele ia ir pra valar beleza? agora se você tivesse bem preparado você ia resolvê-la beleza? questão muito boa questão que exige aí um conhecimento já um pouquinho avançado né da sua geometria analítica 13 o preço de certa mercadoria sofre anualmente um acréscimo de 100% supondo que o preço anual seja 100 daqui a 3 anos o preço será cara questãozinha também de porcentagem probleminha do primeiro grau né é você pode pensar também numa progressão mas é uma questão bem tranquila né viemos de uma questão difícil agora é uma questão bem light então vamos lá ó você pode fazer assim primeiro ano primeiro ano primeiro ano você tinha uma mercadoria que custava 100 reais pro segundo ano ela teve um aumento de 100% beleza? então tá aqui ela no segundo ano 100% de 100 200 né então aqui ó ela já passou a custar 200 reais beleza? tranquila daí? então ela começou aqui o preço de certa mercadoria sofre anualmente um acréscimo de zero supondo que o preço atual seja de 100 daqui a 3 anos né então vamos colocar aqui assim ó até pra gente não se confundir é o atual passou um ano então depois vai passar o outro ano então aqui ó no segundo ano e por fim né o terceiro ano né por fim o terceiro ano dá pra colocar aqui tranquilo ó terceiro ano beleza? então só que o aumento é sempre de 100% 100% e 100% então 100 atual passou um ano 200 passou 400 passou 800 beleza? tá ali ó 800 vou até fazer aqui ó pra você ver direitinho terceiro ano 800 tranquilo questão sem nenhum mistério 800 você vem aqui e marca a letra B questão que boa né moçada não tem nem muito que a gente ficar perdendo tempo falando dela não questão aí que digamos que pra compensar a questão anterior você fez bastante conta e tal demonstrou bastante conhecimento de geometria analítica questãozinha ali pra você sempre vai ter uma questãozinha fácil assim cara pra você zerar e tal e é interessante que você também saiba fazer as questões fáceis até porque a questão fácil ela vale a mesma coisa da questão difícil né não tem gente cara que consegue safar a onça aí buscando as questões fáceis as questões medianas o cara sai da prova tendo feita todas as fáceis e todas as medianas o cara já conseguiu ali uma média boa beleza? e tem aluno que fica nessa porra não só faço questão difícil só faço questão difícil questão difícil e aí vai pro barro então pra finalizar vamos finalizar com uma geometria espacial um pedreiro deseja construir uma caixa d'água em forma de cilindro tem que lembrar aí o que é um cilindro o cara quer construir uma caixa d'água em forma de cilindro ok com capacidade para 25,12 mil litros considerando π igual a 3.14 para que a altura da mesma seja de 2 metros a medida aproximada do raio da base em metros deverá ser então é uma questão bacana aí né cara que envolve conhecimento de geometria espacial a questão está falando de um cilindro falando de volume né então além disso cara você além de você precisar conhecer né o que é um cilindro e tal que eu acredito que você conheça você ainda precisa lembrar ali da fórmula do volume e além disso vou até colocar um cilindro para a gente aqui e além disso você também precisava né identificar a questão de que a questão das medidas de volume né que ele está falando aí 25,12 mil litros falou que a altura vai ser 2 metros e por aí vai então está aí o nosso cilindro uma caixa d'água em forma de cilindro já está aí capacidade para 25,12 mil litros então vou escrever aqui o volume capacidade é 25,12 mil litros cara vamos passar isso para litros então o volume vai ser como é 25,12 mil eu pego esse cara aqui 25,12 e multiplico por mil beleza olha o que vai acontecer por 10 o zero vem para cá por 100 vem para cá e por mil eu acrescento um zero então vai ficar 25,1 2,0 tá vendo 10 100 mil então está aqui 25,120 litros beleza fechou já passei tudo para litros você precisava lembrar que a fórmula do volume do cilindro é volume área da base vezes altura beleza a altura a questão já falou são dois então está aqui dois metros então o volume vai ficar área da base é pi r ao quadrado já que a base é uma circunferência vezes a altura que vale quanto dois está vendo então vamos continuar fazendo a nossa conta pi a questão mandou a gente considerar igual a 3,14 então vai ficar 3,14 vezes o raio ao quadrado vezes 2 é o nosso volume então o volume nada mais nada menos é do que 3,14 vezes 2 6,28 vezes raio ao quadrado só que o volume ali vale 25 1,20 litros está vendo beleza moçada só que aqui está tudo em metro e aqui em litro então eu preciso lembrar da relação metro e litro o que diz a relação metro por litro você tem que saber disso cara 1 metro cúbico é igual a mil litros aqui eu vou achar tudo em metro cúbico o volume ele vai ser dado em metro cúbico e aqui está em litro então para passar de litro para metro cúbico o que eu preciso fazer eu preciso chegar aqui e dividir por mil beleza sim ou não sim então aqui vai morrer o zero para o zero e você vai ter esse cara dividido por 100 10 100 então voltamos a quem a 25,12 viu só no final você voltou 6,28 r ao quadrado é igual a 25,12 no final você acabou voltando aqui já está em metros cúbicos a altura está em metro pi em metro como está tudo sendo em metro você vai achar o raio em metro que é justamente o que a questão quer em metros aí você vai chegar agora e vai dividir você vai pegar 25,12 dividido vou até fazer aqui 25 para ganhar tempo 25,12 dividido por 6,28 olha aí que beleza deu exatamente 4 r ao quadrado igual a 4 lembrando que você está falando de uma medida não pode o raio ser negativo logo o raio vai ser igual a 2 raiz de 4 temos 2 ali temos letra A 2 então você marca a letra A e seja feliz moçada espero que vocês tenham gostado dessa revisão 14 questõezinhas aí bacana vou passar também isso aqui em pdf a nossa resolução a folhinha propriamente dita e espero que você tenha sucesso aí no seu concurso beleza um forte abraço do seu professor fique com Deus e até a próxima que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos